E aí seus loucos, então, fazendo um registro aqui, mostrando aí onde que eu tô Aqui não é o lugar mais alto da cidade, mas é alto até, dá pra subir até mais lá pra cima Eu tenho até vídeo, da gente subindo lá pra cima, eu e mais os piá, amigo ali Só que tava num dia que tava tudo embarrado, e tá bem escuro e tal, foi de manhã cedo Mas eu vou, vou deixar aí no vídeo pra vocês verem Mas é isso aí, por enquanto eu tô, tô aqui E é isso aí, não tem muito o que falar não, só filmar aí É isso aí Eu gosto bastante daqui, meu Deus Mas então é isso aí Tá ruim de olhar pra câmera por causa do sol Mas é isso aí, tamo aí Vou cortar esse cabelo daqui a pouco Tá muito grande Tô com ele assim com a touca, né, mas se soltar dá pra ver que tá muito maior Mas é isso, então Vou deixar o vídeo aí pra vocês verem Da gente subindo lá em cima e mais alguma coisa É isso aí Tô me sentindo estranho gravando, cara Porque não tô acostumado mais a gravar Mas é isso aí Isso aí, o nascer do sol que já nasceu já, né Nascer do sol que já nasceu Tem mais coisa pra cá Tô bem nublado hoje Hoje é pra ficar nublado O vale Vale de Jarabá O vale é bem suave É isso aí, é isso aí, é isso aí Valeu, então Vou pegar a botão aqui E é isso aí Ah, agora eu parei de filmar Tava filmando aí Não, não para de filmar, né É legal isso Registro do registro É isso aí Parece bobo, né Mas é isso aí, pessoal Valeu aí É bom filmar, né Registrar as coisas Fazer o que? Faz parte Faz parte do mundo hoje em dia Agora é filmar, então Aqui estou eu Filmando de novo Olha, filmar tudo Qualquer lugar que eu passar Todo, qualquer lugar O todo Tudo e todo lugar Tudo e todos É isso aí Também estou filmando aqui Olha ali Que legal, né? Experiência Experiência Tá, acho que já deu de filmar É isso aí É isso aí Valeu, então Falou, seus loucos Falou Nossa, fogueira Fogueirinha no meio do Do pico Agora eu vou pra lá Falou Fogueirinha no meio do Fogueirinha no meio do Fogueirinha no meio do Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sério? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí! Vamos lá. Olha esse cheiro, sentindo esse cheiro, meio que de cannabis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima. Vocês já viram aí que eu fiz um trajeto enorme de barro. Eu e os brotherly. Vamos lá. 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 E é isso aí. Olha o que eu acabei de encontrar aqui. Dois cubenses. Dois cogumelos. Logo de manhã cedo. É hora de dar as mãos. Eu vou correr aqui. Eu vou rolar ali para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui para baixo. mais um cogumelo. Mais um cogumelo. Vamos lá. 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 Mão. Vamos lá. Vamos lá também. Vamos lá também. Poxaig. Mas você está ali embaixo. Eu estou na parte do portão. É só tentar ali no estacionamento descer. O cara ficou com preguiça de subir foi até Brasil. Não entre. Até dansão. Tem chapalha no início? Não entre no estacionamento. Desce reto Desce reto, entendeu? Outro ali, ó, Matrix Vai, Matrix A hora que tu chegar lá embaixo No caldo de cana de baixo Lá de baixo, tu segue reto até no final Até lá no final, ó Tem uma chupaninha ali embaixo Foi aquela que eu te mostrei aquele dia E daí quando tu chegar lá no final Tu vai ter um mata-burro Tu pega pra Jake e começa a descer o caminho ali Vai sair lá na chupana É isso, mano, é o único que eu já sabia que era O Léo sabe O Léo sabe também Ele parece aquele carinha lá Como é que é o nome lá? Depois, mano, se cuida, viu? Alô, Léo, gratidão, mano Nós já desce daqui a pouquinho É nóis, maninha, se cuida